Uma comunhão mais íntima através da música, que não seja baseada no virtuosismo, sei lá. Oh, Jesus. Achei um grande amigo, Jesus, o salvador, o eleito dos milhares para mim. Os vales é o lírio, estrela da manhã, nele tem o que preciso hoje aqui. Em dores me consola, nas provações me diz, as ansiedades lança sobre mim. Os vales é o lírio, estrela da manhã, o eleito dos milhares para mim. Levou-me as dores todas e as mágoas lhe entreguei. Jesus, me guarda até da vida ao fim. Os vales é o lírio, estrela da manhã, o eleito dos milhares para mim. Jamais irá deixar-me, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. O fogo me circunda, que hei de recear. Como ser humana, minha alma bem assustei. Arrebatado a glória, seu rosto eu verei. E rios de delícias vão fluir. Os vales é o lírio, estrela da manhã, o eleito dos milhares para mim. O eleito dos milhares para mim. Senhor, obrigado pela sua amizade. Obrigado por ter me procurado. Obrigado porque quando eu não era seu amigo, quando eu não me importava contigo, você estava lá, me esperando. Uma amizade eterna, amizade profunda, extremamente cativante, extremamente doce. E quando chegou o tempo, Senhor, finalmente, eu compreendi quão grande é o teu amor e quão grande é a tua amizade. Por isso eu não canto de cantar. Não canso de cantar. Quão grande amigo eu encontrei em Jesus. Amigo que não vai me deixar. Um amigo que jamais me deixará. Obrigado, Jesus. Amigo que não vai me deixar. Amigo que não vai me deixar. Obrigado.